Você já viveu uma situação de estranheza por não estar se sentindo muito ansiosa ou de estranheza por não estar tendo uma crise de pânico em uma situação que normalmente você teria? Ou um dia que ela não está acontecendo, mas você está achando muito estranho isso? Eu acabei de conversar sobre isso com um paciente que eu atendi agora em teleconsulta, tenho feito as consultas online. E a gente estava falando exatamente sobre isso e eu queria saber se você já sentiu isso. Eu vou explicar um pouco mais agora, logo após a vinheta. Enquanto isso, se você não está inscrito nesse canal, já clica aí no botão vermelho, ativa o sino para receber os nossos próximos vídeos, certo? Vamos falar sobre isso. Bom, esse paciente sempre teve muita crise. Ele teve, assim, houve um período na vida dele que ele tinha de duas crises por dia. Isso é muito sofrido, né? E, associado a isso, ele tinha agorafobia, que é o medo de ter crise numa situação em que você não pode ser socorrido. E essa vivência deixa a pessoa o tempo todo em estado de alerta. Em um alerta constante de qualquer sensação corporal que possa sugerir o início de uma crise, a pessoa já fica achando que vai ter. E aí, isso é um estado de extremo cansaço, né? Geralmente, a pessoa que está o tempo todo assim, ela também está sempre cansada, exausta, porque está o tempo todo em estado de alerta. E ele viveu muito tempo assim. E, recentemente, ele teve uma experiência de ter que pegar o metrô aqui em São Paulo. E ele nunca tinha entrado no metrô sem estar em um estado de ativação adrenérgica, que a gente chama, né? Sudorese de mãos, uma sensação de desconforto, uma sensação de aperto no peito, até de palpitação. Aquela sensação desconfortável que toda pessoa que sofre desses quadros sabe muito bem como é. Então, há muito tempo, ele não ia, não entrava no metrô, acabou tendo um jeito de viver diferente que ele realmente não precisava. E, recentemente, ele foi. E ele começou a achar muito esquisito não ter crise. Foi muito estranho para ele não estar com todos esses sintomas adrenérgicos que eu falei, e não estar com medo de ter crise. Só que, ao invés de ficar em um estado de expectativa da próxima crise, ele ficou, ué, eu não estou tendo crise? Que estranho, que eu não estou me sentindo mal. Então, é esquisito isso. E começou a ser estranho estar bem. Começou a ser estranho não ter nada. E isso pode acontecer. Pode acontecer por dois motivos. Primeiro, porque a sensação de que algo ia acontecer a qualquer momento se tratava de um sintoma do quadro de hiperativação, amígdala hiperreativa, né? Aquela estrutura cerebral responsável pelo medo que eu já falei para vocês em outros vídeos. Quando ela está muito reativa, você fica nesse estado. Quando a calma, esse estado de hiperreatividade baixa. E quando baixa, realmente, você diminui a sensação de expectativa de crise o tempo todo. Mas, poucas pessoas conversam sobre essa ideia de que estranho eu não estou tendo crise. Você já teve uma sensação em casa, mesmo sem estar, não vamos pensar na pessoa estar 100% sem sentir nada. Mas você já teve a sensação de, se eu não estou ansiosa, se eu não estou tendo nada, será que eu estou esquecendo de algo? Será que eu estou, né? Tem alguma coisa que eu não estou me preocupando e eu deveria me preocupar? É uma esquisitice estar bem? A gente está falando aqui de duas coisas. A gente está falando de que o estado de alerta constante faz parte do quadro, Mas a gente também está falando de outra coisa e a gente extrapola e sai da ideia orgânica da alteração de corpo para uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e que não precisa alguém ter um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada para estar sofrendo isso. Nós vivemos num momento da humanidade em que estar preocupado, estar tranquilo, estar relaxado é desconfiável. Por quê? Nós vivemos o tempo todo também com o nível de estresse muito aumentado, com um monte de obrigações, um monte de meta, um monte de coisa para a gente cumprir. E por conta disso, também gera estranheza em algumas pessoas quando elas estão tranquilas. Parece errado, parece incomum, parece que está esquecendo algo. E aí, além de te explicar hoje que o estado de alerta constante faz parte do quadro, também eu quero te dizer que essa estranheza de estar bem é comum. E que a gente tem que aprender a permanecer. Aprender um outro modelo, aprender a estar e aceitar ficar bem. E aí, quando você estiver relaxando, relaxe. Quando você estiver comendo, coma. Quando você estiver lendo, leia. Quando estiver assistindo algo, assista. Parecem frases óbvias, mas a gente não faz isso. Porque a gente nunca está vivendo 100% no presente, né? A gente nunca está vivendo aquilo que realmente está acontecendo. Porque tem sempre algo à frente, alguma preocupação que está tomando conta da nossa cabeça, que é um futuro inexistente, nada mais é do que uma projeção, que faz com que até estar bem seja algo desconfiável. E o meu convite para você nesse vídeo, contando essa história dele, né? É também para te dizer, para exercitar e aceitar quando você estiver bem, e quando isso acontecer, usufruir 100% desse momento. Porque é usufruir 100% desse momento que faz com que você viva exatamente o que está acontecendo na vida, porque a vida acontece no momento presente. E mesmo que você não esteja 100%, sem nenhuma crise, aproveite, exercite, né? Exercite aproveitar todos os momentos que você está muito bem. Porque isso amplia o tempo de bem-estar no seu dia, o tempo de bem-estar na sua vida. E isso também acalma. Isso também diminui reatividade. Isso também melhora essa parte que fica ativada pelo externo e pelos nossos pensamentos constantes sobre coisas que temos para resolver. Quando você fizer isso, você vai ver como diminui a sensação de angústia e de alerta e faz com que você comece a reaprender a viver. Uma das coisas que ajuda muito nisso é a prática de meditação mindfulness. Se você não ouviu falar nisso, eu recomendo que você olhe sobre isso. A gente pode falar outras vezes sobre mindfulness. Tem alguns vídeos aqui no canal que a gente meditou junto, né? Exercitando essa prática. Mas entenda que um estado meditativo não exige que você esteja de olhos fechados, focando na respiração. Um estado de atenção plena é viver essencialmente aquele presente que está acontecendo e permitir aquilo, usufruir daquilo, estar 100% ali. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo e acha que vale a pena compartilhar, compartilha com as suas redes, com seus grupos, com a sua família, com quem você acha que precisa de ajuda. Tem vários vídeos aqui nesse canal sobre sintomas ansiosos, explicações que tiram as suas dúvidas sobre os principais sintomas, coisas que você pode fazer, até dúvidas sobre medicamento que algumas pessoas me mandam e aí eu respondo aqui pra vocês. E aí, se você não está inscrito, aproveita e se inscreve pra olhar esses outros vídeos e que todas as informações que eu trago aqui te ajudem, de fato, a ter uma vida mais calma, a viver o momento que, de fato, existe, que é agora e reaprender, reacostumar a ficar bem e aproveitar todas as vezes que você está se sentindo tranquilo. Certo? Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!